Bom dia, boa tarde. Eu sou o Gabriel, eu sou estudante aqui do mestrado em divulgação científica. E esse daqui é, muito brevemente, o meu trabalho de monografia que eu apresentei no semestre passado no curso de jornalismo. Então, aqui nós temos professores, pesquisadores, e eu sou só, parece que eu sou só alguém que está começando agora, não sei, enfim. E eu acho interessante trazer, então, o pessoal da psicologia, o pessoal da linguística, da comunicação, realmente, eu acho que é um diálogo muito interessante, que mesmo que às vezes a gente vá por caminhos teóricos diferentes, as coisas se dialogam, eu acho muito interessante isso. Então, uma relação com o tempo cronológico, eu entrei nessa graduação em jornalismo em 2015, em 2016 aconteceram as eleições americanas. E é algo que foi comentado ontem, que essa ideia de fake news, ela começa a ficar muito forte a partir do Donald Trump. Porque, tudo bem, mentira sempre existiu, boato sempre existiu, mas nas condições específicas de você ter mentiras e tecnologia e redes sociais, ou ainda descaracterização de notícias verdadeiras como sendo falsas, apenas pelo que você discorda. Então, isso realmente parece ser um movimento novo. E eu comecei, então, a planejar a monografia em 2017, no segundo semestre. E o que é interessante é que, nessa época, não tinha nada de bibliografia sobre fake news. Então, a gente tem que olhar por outros caminhos. E então, em 2017, eu estava no meio tanto das eleições americanas de 2016, como do que veio a ser o grande caos das eleições brasileiras de 2018, que a gente viu, uma enxurrada de fake news. Então, essa relação de desinformações na internet já começava a ter o seu lugar específico de acontecer. Então, uns tópicos de interesse que eu tive, a relação de tecnologia e internet, o smartphone, a produção de informação e desinformação nas redes sociais. E de pensar também o lugar do jornalista como um checador. Então, você tem esse lugar do fact-checking, que parece, talvez, venha a ser, quem sabe, um novo gênero de jornalismo, que muda a relação do jornalista com a notícia, pelo que eu vejo. E se você discutir, então, noções de verdades, e também, no pano de fundo, é que é sempre uma relação com linguagem. Então, o meu objeto de estudo foi a agência Lupa, porque ela foi a primeira agência de checagem do Brasil, ela é da Folha, ela começou a funcionar no mesmo ano que eu ingressei no jornalismo. Então, é muito interessante, como de 2015 para 2018, a relação com a informação foi totalmente alterada. E aí, o meu objeto acabou por ser declarações do Michel Temer. Por quê? Porque ele é um presidente, ele era um presidente e, como tal, é uma figura de destaque, e ele era cercado por diversas controvérsias, por assim dizer, e eu partia do pressuposto que, enfim, que ele teria que se utilizar de certos artifícios que poderiam não ser tão verdadeiros, como foi dito ontem, a agência de checagem, ela modula os graus de mais verdade, menos verdade, então, eu achei que poderia ser um personagem interessante para ser estudado. Eu me atentei apenas nas coisas que ele disse. Então, entrevistas por escrito, pronunciamentos gravados, essas coisas eu desconsiderei, justamente para pensar nesse lugar de possibilidade, de equívoco, de deslize e tudo mais. E aí, então, em 2018, vieram as eleições e uma enxurrada de fake news, inclusive checadas pela Lupa, e que eu achei interessante de trazer para o trabalho como forma de mostrar o que é isso que se chama de fake news, não necessariamente apenas algo que parece notícia, mas algo que é mentiroso ou não verdadeiro e que causa uma grande impressão nas pessoas. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, eu tive três formulações para fake news. A informação que é falsa, ponto. E aí não tem o que fazer, nem que circula em meios não oficiais de comunicação. Então, e aí eu me permito discordar de quem fala de televisão, de quem fala de ideias enviesadas, porque isso não entraria nessa ideia de fake news. Então, o segundo ponto seria algo que ainda existe um lastro de verdade, mas que ainda assim é inconsistente. E o que eu acho que é o pior de todos, que seria o terceiro, que é a fake news, que é tida como falsa, apesar de ela ser verdadeira. E que isso veio a partir do Donald Trump e que virou realmente algo muito forte no discurso político. E eu acho muito importante falar da nossa relação com a tecnologia, com a internet, de pensar que a nossa relação com o tecnológico tem apenas 30 anos, o que dá uma geração, por assim dizer. E eu acho muito importante também dizer sobre o iPhone, porque o iPhone ele modificou a forma com que a gente lida com a tecnologia, com as redes sociais, e que tudo que a gente tem de smartphone hoje é relacionado ao modelo do iPhone, e que de 2007 para cá tem só 12 anos. Então, quando eu fiz a minha graduação aqui em 2009, em linguística, ninguém tinha celular. Então, tipo, nossa, só 10 anos atrás ninguém tinha celular, e agora todo mundo tem. foi um negócio que realmente virou do avesso e que eu me pego pensando, se você pensar nessa questão da psicologia, que talvez a gente ainda esteja aprendendo a lidar com esse aspecto do digital e o que isso quer dizer. Então, aqui tem um exemplo de 2018, que foi checado pela lupa, que eu achei interessante de trazer. Então, a checagem da lupa, então, isso aqui é um exemplo de fake news, conforme eu considero, você tem uma imagem, e aqui você tem um texto, e aqui, não dá para ver, mas tem a quantidade de compartilhamentos. Então, isso aqui teve 23 mil compartilhamentos. É relativamente um número expressivo, para chegar até a agência lupa e eles avaliarem. E aí no texto, que está escrito assim, isso não é discurso de ódio, é ódio e violência. Estão intimidando pessoas que estão adesivando carros com apoio a Bolsonaro. Triste. Demonstração de intolerância e radicalização. Então, você tem uma foto, pessoas de vermelho, com estrela, e um cara com uma bandeira nas costas, sabe-se por quê. E aí a agência lupa mostra que a foto de verdade é de 2015, que, de fato, tinha... que eram sindicalistas da Petrobras, que eles, enfim, brigaram e tudo mais. Mas a questão não é essa apenas. A questão, realmente, é que... Repara nesse daqui, que ele não tem estrela aqui, e colocaram a estrelinha dele aqui. Esse cara, ele também não tem esses shorts azul, aqui é marrom, e que tem um outro indivíduo aqui atrás, que também colocaram a camisa dele de vermelho. Então, quer dizer, tem toda uma relação de manipulação de imagem e de tudo mais. Então, isso aqui foi um exemplo que eu trouxe para falar como mexe nessa coisa do espetacular, do sensacional, e como circula com esses 23 mil compartilhamentos. E aí vem, então, a agência de checagem para tentar dar uma ordem nisso tudo. Uma coisa que eu acho interessante também de falar é do paywall, porque, enquanto a mentira é compartilhada de forma muito rápida nas redes sociais e no WhatsApp, se você quer checar alguma verdade nos meios oficiais, você é barrado. Porque, enfim, você não pode mais ver aquilo, você não tem a verdade acessível, mas a sua mentira está aí circulando. Então, é também um jeito de ainda pensar o lugar do jornalismo nesse ambiente digital que modificou totalmente a maneira de informação, o valor de informação. Só tinha um artigo sobre isso, sobre paywall. Então, na checagem da lupa sobre as falas do tema, eu cheguei em 15 falas e eu tive esse tanto de levantamentos. entre as diversas categorias. Então, o vermelho são os que eu segmentei como sendo de tom negativo, que seria insustentável, contraditório, exagerado e falso. As azuis, as verdes, como o verdadeiro, verdadeiro e falso, é verdadeiro mais, que ainda falta uma coisinha. E as azuis são as neutras. Então, existe aqui o total de checagens de falas negativas, de falas positivas e de falas neutras. O que eu penso a respeito disso, que o grande destaque fica para as falas falsas e que entre tons parece que as falsas são maiores, mas existe algo relativamente próximo. E que pode ser, então, o caráter distributivo da checagem, de tentar fazer mais ou menos igual na hora de avaliar. E que, de fato, não existe ninguém que seja 100% sincero o tempo todo, ainda mais na política, porque as pessoas, elas estão... Você pode se enganar, você pode, enfim, você pode mentir, você pode fazer qualquer coisa. E que existe esse movimento, então, do jornalismo de checar, de você tentar colocar uma ordem. Não vai resolver tudo, mas é o movimento que está aí. E que mesmo o público que vê a checagem não é o mesmo público que vê a mentira, mas o que me interessa mesmo é trazer o movimento e como ele se relaciona com essa questão de fake news. Obrigado. Obrigado. Obrigado.